Falei meus amigos, estou aqui com um computadorzinho que chegou aqui na loja, computadorzinho bichal Chegou as peças na casa do cliente, ele montou, só que infelizmente ele montou errado Nesse caso aqui, ainda bem que não queimou as peças dele Ele não está ligando, mas a gente conseguiu, eu já testei previamente para dar um orçamento para ele E vi que as peças pelo menos estão funcionando, mas vamos lá Vamos dar uma olhada aqui nos erros cometidos para que quem estiver nessa situação aí evitar Aqui já está desmontado, já retirei o cooler, deixa eu aproximar um pouquinho para vocês verem A primeira coisa é a montagem da memória Essa memória é aquela memória que tem uma presilha de um lado só Então você tem que tomar muito cuidado para não encaixar errado, não encaixou totalmente errado Isso aí já vi placa perdida, placa e memória perdida Só porque não encaixou a memória corretamente Então encaixar a memória corretamente Esse parafuso de fixação é um parafuso de fixação de tampa Não de fixação de placa-mãe Então a placa-mãe está bamba Pasta térmica branca no processador, também um erro Tem que botar uma pasta térmica de alta performance Mas por esses processadores AMD, eles demandam uma pasta térmica de qualidade E cabo-management, vou fazer uma arrumação boa nos cabos Não deixar de fazer Que também evita a poeira acumular em lugares indesejados Então eu vou realizar essa manutenção E vocês podendo acompanhar com a gente Para vocês pegarem essa dica aí A primeira coisa que eu vou fazer Tirar as memórias A memoria da T-Force Não, T-Force não É T-Force, T-Force T-Force da Pichal Essa Vulcan 8GB 2 pentes de 8GB Essa aqui nem a presilha estava fechada DDR4-3000 Memórias boas Um gabinetezinho bom Eu vou tirar essa pasta térmica E tirar essa pastinha térmica branca Já evita de sujar E nos sujar aqui Então, processadorzinho Ryzen 5 5600G Imagina perder esse brinquedo aí Por montar errado Vou tirar a placa mãe Pegar os paráfusos corretos Vamos lá Para a gente poder montar isso aqui corretamente O paráfuso nem sai Esse aqui saiu Sai a A roela de fixação sai junto O paráfuso é preto É bonitinho Mas não é daqui Olha só Fica todo enjambrado Saiu 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 Aqui ó A roela de fixação Presa Junto Porque o parafuso É o parafuso errado Então vamos lá Parafusinho Caído Vamos lá 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 Acho que elas peguem um alicate para poder ajudar aqui. Com a ajuda do alicate, a gente segura a arruela de fixação e retira o parafuso. Retira a arruela de fixação também desse daqui. Prontinho. A placa-mãe está liberada aqui. Voltamos ao gabinete. Todo esse cabeamento aqui, vamos passar por trás. Tchau. 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 Vamos, daqui? Aqui. E um parafuso errado aqui, que estava batendo no verso da placa. Realmente foi muita sorte não ter perdido essa placa. Muita sorte mesmo. Porque ela fica fechando contato com o verso da placa-mãe. Isso aí pode causar perda da placa completa. Tchau. 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 mostrar pra vocês como é que ficou depois da montagem correta a organização dos cabos certinho todos os parafusos de fixação no lugar não deixando nenhum ponto sem aterramento é necessário aqui para a placa não queimar futuramente e é claro que com isso está dando vídeo certinho podemos ver que agora é só instalar o sistema sem problema nenhum prontinho mais uma visualização de como está ficando a montagem está ficando bonitinho daqui a pouco vamos finalizar e liberar esse computador prontinho como é que ficou ficou top muito bonitinho esse gabinete da mensagem e computadorzinho pichal montado corretamente e pronto para voltar para o seu dono sem problema sem possibilidade de dar problema a longo prazo montadinho certinho tá ligado aqui o sistema instalado pronto para o uso valeu quem nos acompanhou até agora quem puder daquele like daquela curtida ativar o nosso sininho e ajudar o canal aí precisando de montagem precisando de qualquer tirar qualquer dúvida só falar com a gente a gente auxilia a galera que precisar aí tiver uma dúvida melhor tirar do que fazer besteira e não vamos perder o nosso setup aí de bobeira valeu